Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala de alfabetização. No entanto, eu tenho recebido muitos pedidos para falar um pouco mais sobre matemática e eu não tenho muito conhecimento para falar de matemática, então eu estou trazendo teóricos da área para o meu canal para a gente discutir um pouco mais essas questões. Mas, para que vocês não fiquem sem nada, eu vou disponibilizar agora numa playlist atividades de matemática que vocês poderão desenvolver no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano do ensino fundamental, tá bom? Eu vou começar a postar isso aqui devagar, que vai me dar um trabalho para produzir, mas eu espero que essas atividades ajudem principalmente aqueles que estão em casa sem acesso a matemática nenhuma. Agora, gente, eu vou fazer um pedido para vocês para a liberação do arquivo dessas atividades, tá bom? Porque eu disponibilizo tudo gratuitamente aqui no meu canal. Se vocês forem no meu website, vocês vão ter link de tudo, tá? Mas o que acontece, muitas vezes as pessoas vêm no meu canal e nem se inscrevem, elas só assistem, baixam as atividades e nem dão um joinha para mim. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou liberar, as aulas estão aqui, se vocês quiserem aprender, quiserem desenvolver na casa de vocês, fiquem à vontade. Agora, eu vou disponibilizar o arquivo, tá? Com todas essas atividades de todos os anos, de todas as aulas, se eu for tendo like e comentário aqui no meu vídeo, tá bom? Então, eu vou fazer assim, quando eu tiver aqui, ó, mil likes e uns 500 comentários, e escrevendo assim, eu quero, eu vou lá no meu website e vou abrir esse link para vocês, tá bom? Olha, é só o que eu estou pedindo, tá? Não estou cobrando nem um real, é só mesmo. Eu quero a divulgação do canal, eu quero vocês inscritos aqui para aproveitar todo o meu conteúdo. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês as atividades e vou explicar o que vocês podem fazer para desenvolver a matemática com a criança de vocês. Vamos às atividades. Então, vamos ver as atividades. O que eu vou mostrar para vocês agora, são 30 atividades que nós podemos desenvolver no primeiro bimestre para matemática, tá? Primeiro ano. Mas, gente, a matemática tem um problema, porque assim, antes de aplicar as atividades que eu vou mostrar para vocês, a criança precisa ter um conhecimento básico do que é o número, da relação entre o número e a quantidade. E aí, eu fiquei procurando na internet o que eu poderia oferecer para vocês, e eu encontrei, deixa eu mostrar aqui. Eu encontrei um livrinho onde, assim, está em inglês, mas a ideia das atividades estão aqui, né? De como fazer essa relação número-quantidade para criança pequena. Então, esse livro aqui, vocês podem usar as ideias com crianças de 4 e 5 anos. Eu também vou disponibilizar o link desse livro, não é meu, tá? Eu encontrei na internet um PDF, achei bem bacana para trabalhar com os pequenininhos, a ideia de número. Ele também trabalha a questão das dezenas, como nós formamos as dezenas, e está bem legal. Então, eu vou deixar, vou disponibilizar esse aqui para vocês também. E vou explicar agora como nós vamos fazer as atividades do primeiro ano. A primeira atividade que eu estou propondo é o jogo dos coelhos. E aí, gente, aqui, ó, está cheio de coelhinho, com números de 1 a 10, nós vamos precisar de dois dados. E aí, duas pessoas jogam. Dois dados são lançados, e quem tira, por exemplo, o número 4, coloca a sua letra no coelhinho do número 4. Aí, o outro jogador joga. Tirou 5, vai pegar o coelhinho número 5. Ah, eu joguei de novo, tirei 4, perdi a vez, vou ter que esperar, tá? E ganha o jogo quem tiver mais coelhos cobertos com as suas fichas ou com o seu nome. Então, se eu tirei 4 e a outra pessoa já tinha colocado 4 aqui, pula a minha vez. Ah, eu perdi a minha vez, vou ter que deixar o outro jogar de novo. Então, a ideia é realmente que eles reconheçam os números através desse joguinho. Aí, tem um bingo aqui, onde você, professor, pai, vai colocar diferentes números, dependendo do grau, né, da matemática que a sua criança tiver. Se ela já conhece bastante, coloque números mais altos. Se ela tá começando, coloque números mais baixos. E brinca, faça um jogo de bingo com a criança. Aqui é realmente pra contar, né, e colocar a quantidade. Aqui, nós vamos iniciar os problemas, né, ou as situações matemáticas. E uma das ideias dos probleminhas que eu vou colocar aqui, é sempre assim. A criança tem que sempre prestar atenção no foco do problema, tá? No foco da situação que você colocou pra ela. Como esse aqui, por exemplo. No pasto, há 10 ovelhas brancas e 4 ovelhas negras. Um pastor recolheu 6 ovelhas brancas. Quantas ovelhas ficaram pastando? Ah, não me interessa se ficaram pastando pretas ou brancas. Ele recolheu 6 brancas. Quantas ficaram entre brancas e pretas? Então, as crianças precisam perceber esse tipo de informação, né, no enunciado dos problemas. E você pode ir ajudando com isso, tá? Mesma coisa aqui. Aqui estão todas pretinhas, então tá tudo bem. E aí, mais um ditado, tá? Aqui, os números já estão na planilha. Então, você pode dizer assim, olha, vou falar um número e você faz uma bolinha no número que eu falar. Então, o número 79. A criança circula 79. E assim por diante, pra chegar no último número. Você não precisa ditar todos os números se a criança estiver cansada. E aqui, um jogo de amarelinha. Perguntar como que é. Brinca com a criança. Faz uma amarelinha no chão, sabe? Deixa realmente a criança explorar esse jogo. E aí, ela vem pra cá e desenha. Tem gente que faz amarelinha com círculo. Outros fazem com quadrados. Outros fazem com um número e depois um, dois, três, quatro, cinco, seis. E tem gente que faz uma numeração diferente. Então, aí fica a critério de cada um mesmo. Complete os quadros até que elas tenham dez bolinhas. Então, as crianças têm que perceber quantas já tem e completar só até fazer dez, tá bom? E aqui, eu gosto muito de usar a obra de arte pra trazer a geometria, pra falar de geometria. Então, essa aqui é uma obra do Paul Klee. E aí, vocês vão conversar realmente, né? Como é essa obra? Que tipo de linha que você vê? Linhas arredondadas? Linhas retas? Tá? Realmente explorar os desenhos com a criança. E aqui tem uma série de perguntas que vocês podem fazer com ela. Ligar pontos pra criança perceber a sequência numérica. E aí, aqui, né? Vamos completar a tabela. Que número que vem antes? Que número que vem depois? É bom trabalhar esses termos com a criança, né? O anterior, o posterior. E aí, deixa a criança explorar lá a sequência numérica pra poder preencher aqui. Vamos comparar os números. Pinte os números que são menores que cem. Então, não deixa só a criança pintar, né? Olha, que número que é que você pintou? Esse é menor que cem? Tá? É. Que número que é esse? Oitenta e nove, tá? E aí, vai conversando com ela sobre os novos dos números. E, se possível, até quantas dezenas? Quantas unidades? Se a criança tiver esse conceito desenvolvido já. E aqui, nós vamos trabalhar formas geométricas. Explicar o que é um triângulo, um círculo, um quadrado. E deixar a criança fazer amarelinhas com diferentes formas geométricas. Elas também podem fazer um desenho com diferentes formas geométricas, né? Faz um robô pra mim, usando só essas formas. E deixa a criança explorar um pouquinho disso. Aqui tá entrando um problema de divisão. Mas as balinhas estão desenhadas. Porque, realmente, eu não quero que a criança do primeiro ano saiba fazer uma conta de dividir. Mas eu quero que ela entenda o conceito da divisão. O que é divisão? Dividir em partes iguais. Olha só, eu tenho nove balas e três menininhas. Uma criança de seis anos consegue fazer isso, gente. Se você dá seis balas pra ela, né? E fala, divide ali com mais dois. Ela sabe exatamente quantas balas cada um tem que ganhar pra ser justo, não é? E é o que a gente quer. É esse conhecimento que nós queremos que ela traga pro papel. Então, ela pode ir puxando uma balinha pra cada uma dessas menininhas. Olha, pegou uma balinha aqui, pôs aqui, risca. Pegou outra balinha, pôs aqui, risca. Pegou outra balinha, pôs aqui, risca. E vai até o final, né? Dividindo sempre uma pra cada. Até que todas tenham a mesma quantidade de balas. Aqui é pra enganar a criança de novo, olha, né? Eu tenho três papéis de carta da Poderosa, quatro do Bob Esponja e uma pasta. Quantos papéis de cartas eu tenho, né? Não posso considerar aqui a pasta como papel de carta. Então, é uma informação que a criança tem que perceber. Jogo da velha, que é muito legal pra trabalhar a lógica da criança. Então, brinquem de jogo da velha o máximo que vocês puderem, que é muito divertido. Quantidades. Complete os quadros até que tenham 15 quadradinhos. Então, ajudem a criança a pensar o que é 15. Aqui eu trago mais uma obra de arte pra criança explorar os números. Essa obra do Dalvan da Silva Filho. Aí eu trago sempre as perguntas pra que vocês possam usar aí nas conversas junto com as crianças, tá? Então, você gostou da obra, o que te chamou a atenção, observe a brincadeira. Isso tudo vocês vão fazendo com eles. Aí, amarelinhas pra encher a sequência numérica, tá? Aqui começou do 1, mas aqui começou do 13, então eu tenho que continuar, tá? Isso é uma coisa bem bacana também pra criança pegar a sequência numérica no 1, no metade e saber o que vem dali pra frente. Aqui, mais um jogo pra brincar com a criança e eu tô explicando todas as regras, tá? É o jogo da cartela. Nós vamos precisar de dados de novo. Então, você lança o dado e vamos supor que você tirou 4. Então, você vai pintar 4 casinhas, tá? E aí, o próximo, ele vai pintar quantas casinhas ele tirou no dado. E aí, quando acabar, a gente vai ver quem é que tem mais casinhas. E aí, se você não quiser pôr a letra, né? Se você quiser, por exemplo, colocar uma pecinha vermelha e uma verde, você pode usar essa planilha pra jogar várias vezes. Porque as crianças gostam, gente, joguem bastante com ele, tá bom? E aqui, eu tô trazendo uma situação problema, mas eu não desenhei. A ideia é que a criança desenhe. Nunca deixe ela, no começo, quando a criança tá aprendendo matemática e a gente traz essa situação, não deixa que a criança faça só no abstrato, tá? Põe os números ali de pé e faz ela pensar o que é aquilo. Deixa ela desenhar. Então, se a Barli fez 10 pontos, o Roberto fez 5 e a Sandra fez 7, ponham as bolinhas, façam os x, tá? Deixem as crianças pensarem naqueles números concretamente. E aí, eles vão somar. Eu não estou preocupada, nesse primeiro momento, em armar uma conta. De pôr 10, depois embaixo 5, depois o 7, e pôr o sinal de mais e pedir pra eu fazer a conta. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero realmente que eles relacionem o número e a quantidade e possam saber adicionar quantidades. E a mesma ideia vocês vão seguindo pras outras situações, tá? Mais uma atividade de dados de números, que é importante as crianças reconhecerem os números. Mais uma atividade de divisão, tá? Conforme for dividindo, vai riscando. O conceito de divisão é que todos tenham que ter a mesma quantidade. Pode sobrar resto? Pode. Sobrou um, vai repartir o lápis do meio? Não, porque você quebra o meio. Então, deixa ele de ladinho. Mas, às vezes, ainda é um chocolate, a gente pode até dividir o chocolate na metade. Mas, gente, não entrem com esse conceito agora, porque isso é conceito de fração. E os conceitos de fração não vão ser introduzidos agora. Então, se sobrou um, deixa de lado, é o resto, tá? E, realmente, divide um para cada um. O que mais que a gente tem aqui? Mais uma sequência numérica com o liga pontos que a criança adora. Complete a tabela com os números que estão faltando, tá? E, depois, a gente vai ter uma conversa aqui sobre os números. Gente, esse tipo de atividade aqui é muito legal, porque a criança tem que descobrir a sequência lógica. Então, eu tenho triângulo, quadrado, triângulo, quadrado. Como é que eu continuo? Eu posso só pôr quadrado, quadrado, quadrado? Não. É a mesma sequência. Então, a criança tem que continuar. Triângulo, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo, quadrado. Mesma coisa embaixo. Um círculo, dois triângulos, um círculo, dois triângulos. E, assim, tem que continuar a sequência lógica. Medidas, tá? Nós vamos começar com medidas, mas de uma forma mais como observação. Então, eu coloquei algumas figuras aqui nessa outra página. E as crianças têm que colocá-las. Vocês arrancam, tá? Pegue a página, imprime. Vocês estão imprimindo, né? Pega essa página, pede para cortar. E aí, coloca do menor para o maior. A mesma coisa com as árvores. Essa atividade também é bem bacana. Olha, conjuntos. Observe as figuras do conjunto A. Observe as frutas do conjunto B. Agora, forme um conjunto com as frutas que são comuns aos dois grupos. Então, o que eu tenho de igual no grupo A e no grupo B? Que vai pertencer ao grupo 3, tá? No grupo 3, eu só tenho as similaridades. No caso aqui, eu tenho a maçã, a uva e só. Esse também é bem bacana. Gente, as crianças de 6 anos têm condições de desenvolver todas as atividades que eu estou colocando aqui. Bom, no começo elas podem ter um pouquinho de dificuldade. Mas vocês vão explicando como funciona e elas vão conseguindo fazer. Mas é o que eu falei, gente. Tem que ter o base da matemática, que é a construção do conceito de número. Tá? Que vocês vão fazer naquelas outras atividades lá do PDF que eu vou mandar para vocês. E aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho número e letra, tá? Então, na coluna A com a fileira 1, eu tenho uma uva, né? Um A, eu tenho uva. Então, ali eu estou explicando. O caju está na posição 2B, tá? Pois ele encontra-se na linha 2, na coluna B. Agora, você vai identificar a posição das outras frutas e deixa a criança ver. Onde está a uva? 1A, tá? E deixa ela colocar isso lá. Isso tudo é matemática, gente. Vocês veem que eu não estou lidando só com o conceito de número. Tem as grandezas, tem as situações, problemas. Tem a geometria. Eu tentei colocar um pouquinho de tudo. Mais um quadro numérico, que é importante a criança saber a sequência numérica. E essas são as atividades de matemática. E eu fico esperando, então, o seu comentário. Eu quero. Eu fico esperando o seu like. Quando eu tiver os likes e os comentários, eu vou colocar esse arquivo lá no meu website. www.sandrapuliese.com E vocês vão poder pegar todas elas, tá? Gente, só imprimir. É gratuito. Eu não vou cobrar nada. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho